Não, não desanimes, não Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução Não, não fica aí prostrado Pois Jesus do lado, Ele estará lá Está dizendo, filho, está acima de qualquer problema Está acima do meio do mal Quando Ele chega tudo se resolve Está dizendo, vem expulsando o mal O Seu poder também limite A Sua paz é bem igual Fiquei a treva, se acende a luz Está falando de Jesus Não, não desanimes, não Não, tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução Não, não, não fica aí prostrado Jesus do lado, está dizendo, vem expulsando o mal É a solução Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto